Como se manter motivado, mesmo não tendo resultados, mesmo sabendo que as coisas não vão chegar da noite pro dia, mesmo falhando várias vezes. Você deve ter passado por aquele momento em que tudo tá dando errado na sua vida, você tá sem dinheiro, você não tem como fazer as coisas que você gostaria, comprar as coisas que você gostaria, passar mais tempo com quem você ama, e você tá aqui porque você provavelmente decidiu mudar de vida. Fica até o final desse vídeo porque eu vou te falar aqui o que pode te ajudar pra melhorar de vida. Vamos supor aqui que você tá cursando uma faculdade, trabalhando num lugar que você não gosta, você quer ganhar uma renda extra, você quer aumentar o seu salário, você quer ter mais dinheiro, nem ser um salário, né, porque você quer ser seu próprio chefe. Tem vários cenários aqui, tô falando várias hipóteses pra poder atingir o máximo de gente possível. Mas eu quero que você entenda o seguinte, o mais importante é você entender aonde você quer chegar, é você entender qual é a recompensa que você vai ter quando você faz aquilo que você está fazendo. Entendeu? Calma que eu vou te explicar. Pensa comigo que você vai, acorda de manhã todo dia, pega um transporte, seja ele público ou não, pega um trânsito, vai pra um lugar infeliz, vai cansado, chega no final do dia, você tá cansado, vai pra casa, pega trânsito, pega um transporte, seja público ou não, repete esse ciclo todo dia, só pra ganhar um dinheirinho no final do mês, comprar alguma coisa, ficar endividado e pagar mais e mais e mais e trabalhar mais e mais. O que eu acabei de falar pra você, bem resumido, é a Corrida dos Ratos. Isso também te ajuda bastante a entender o que é muito difícil encontrar pessoas motivadas a ter sucesso e ganhar bem, crescer, porque elas vivem nessa Corrida dos Ratos. Tem muito termo complicado que a gente poderia falar aqui nesse vídeo, mas eu não quero deixar tão difícil de entender, mas eu vou resumir pra vocês. Quando você tá na Corrida dos Ratos, você fica nesse ciclo vicioso de trabalhar, comprar, trabalhar, comprar, trabalhar, comprar e fazer coisas infelizes e ser infeliz, não ter sucesso, não crescer na vida. Chega, né? Você não quer mais isso. O que você quer? Você quer conseguir ter dinheiro, passar tempo com a sua família, você quer conseguir sair pra comer onde você quiser, na hora que você quiser. Você quer poder trabalhar menos, quer poder fazer mais coisas, ter mais hobbies, viajar, comprar coisas, ter um equipamento bom, ter um carro bom, ter uma vida boa, como todo mundo, todo mundo merece ter. Só que a falta de motivação te impede de fazer isso. E agora eu vou te falar uma coisa que eu faço, que é o seguinte, tem que entender o que é a dopamina, né? Quando eu falo a dopamina, todo mundo tá falando disso e de fato é uma coisa absurda que hoje em dia, esse negocinho aqui, ó, chamado celular, que a gente fica passando naquele feed infinito, feed infinito e toda hora descendo atrás de um vídeo querendo saber o que tá acontecendo. Dopamina é um neurotransmissor que atua de diferentes formas no sistema nervoso, estando relacionada, por exemplo, com o humor e o prazer. Qual é uma coisa muito comum de hoje em dia? A gente tá lá com um telefone, passa de um vídeo, você não gostou do vídeo, tá bom, você passa pro outro. Aí você fica esperando porque aquele vídeo vai te fazer feliz, vai te dar um prazer. Você vai ficar sempre esperando por mais e não vai conseguir sair daquilo. Por isso que o Tik Tok é tão viciante. Aonde eu quero chegar com esse troço de dopamina, ciência, essa loucura toda aí que eu não tenho a menor propriedade pra falar? Se eu falei alguma coisa errada aqui, por favor, escrevam nos comentários. Por que a dopamina é tão importante nesse sentido? Porque você é estimulado e sabe colocar um objetivo de onde você quer chegar, você vai tendo prazeres no meio disso, de conquistar pequenas coisas, você vai entender que uma hora você vai chegar, você seguindo um caminho certo. Então não adianta você seguindo um caminho errado, sendo que você tá só se distanciando do seu objetivo. Vou te dar um exemplo aqui. Você tá nesse ciclo vicioso que eu falei da Correira dos Ratos no início do vídeo. E você quer chegar num lugar que você quer ser um atleta profissional, você quer ter um pisco dos sonhos, você quer ganhar dinheiro, você quer evoluir seu canal. Aqui eu tô falando de uma forma geral, tá? Mas nesse canal, o meu foco aqui é te ajudar a criar conteúdo e ganhar dinheiro na internet. Então eu vou falar um pouco nessa área. Se você quer ser motivado a isso, a postar, mesmo tendo pouca visualização, mesmo tendo poucos comentários, mesmo não tendo dinheiro, não tendo nada, passando tempo e tempo sem dinheiro, não interessa. Tá fazendo o caminho certo. Então eu vou te dar um exemplo meu aqui. Eu comecei meu canal em 2019, demorei aproximadamente até final de 2019 pra começar a gerar um conteúdo que chamasse a atenção pra alguém. Aí quando começou 2020, demorei até pelo menos uns 4 meses de 2020 a começar a entender o que eu fazia e comecei a fazer o conteúdo que eu faço hoje. Eu fazia coisas de jogos, nada havia. Eu atirava pra tudo que é lado. Obviamente não chegava no lugar nenhum. Fazendo o que eu descobri. Então tem que tentar. Não adianta você simplesmente fazer um mês, dois meses e desistir. Então eu fazia pra tudo que é lado, cheguei num lugar, descobri o que eu gostava. Esse prazer, fazer algo que eu gosto, faz com que você queira mais e mais. Por exemplo, eu tô gravando esse vídeo, eu me amarro em gravar vídeo assim. Eu gosto de gravar mais vídeo assim do que gravar vídeo de configuração, de tutorial e tal. Mas eu faço de tudo, porque eu gosto também de configuração. Mas falar isso, falar desse tipo de coisa, investimento, dinheiro, ajudar as pessoas com marketing, criação, tudo isso me dá muito mais prazer do que mostrar como é que configura o OBS, por exemplo. Não que eu não goste, eu gosto também. Mas enfim, é você entender que as coisas que você tá fazendo estão te liberando prazer e você tá chegando mais perto do seu objetivo. Ou seja, ali comecei a ganhar mais visibilidade em 2020. Comecei a fazer a coisa certa em 2020. Aí lá pra pandemia eu comecei a ficar um tempo em casa, comecei a trabalhar. Comecei a estudar isso, comecei a entender isso, como funciona esse mercado de criação de conteúdo. Fazendo, errando, tomando porrada atrás de porrada. Fazendo vídeo sem pegar nenhuma visualização, sem comentário, sem gente chegando atrás de mim, sem nenhuma marca me procurando. Nada. Até que começou a dar certo. Justamente isso, esse caminho de tentar ativar erro, mas sabendo qual é o objetivo que você quer. Sabendo aonde você quer chegar. Até que em 2020 eu comecei a ganhar um pouquinho de dinheiro, pagamentos mínimos das plataformas, 50, 100 dólares, coisas aqui e ali, pingavam um pouquinho, pingavam um pouquinho mais. Eu fui indo, fui indo, fui indo. Aí em 2021 eu comecei a ganhar mais. Comecei a ganhar um pouco mais disso, um pouco mais de salário mínimo. Aí comecei mais. Em 2021 ficou nessa meia assim de mil e pouco, dois mil, enfim, não passava muito disso. Aí comecei a estudar mais, comecei a ver o dinheiro entrando. Então eu comecei a ser recompensado pelo que eu fazia, né? É lógico que se a gente faz e faz e faz, só toma uma porrada e não é recompensado nunca, a tendência é desistir. Mas quando você faz no caminho certo, estuda o caminho certo pra chegar no lugar que você quer, a recompensa vem. Não tem como não, não tem como você fazer a parada certa e dar errado. Não tem como. Você faz o negócio que é certo, você faz sabendo o que você tá fazendo, você tá estudando, tá aprendendo com os erros, muito difícil dar errado. Lógico que pode dar errado, pode, mas é muito difícil. Isso foi o que me ajudou a crescer e ganhar dinheiro o quanto eu ganho hoje. Então eu ganho bem, eu pago as minhas contas, eu passo tudo o que eu quero. Assim, agora, nesse exato momento, eu vou sair. Quarta-feira eu vou acabar de gravar esse vídeo, vou sair pra jantar um japonês com a minha namorada. A gente vai ficar junto, vai curtir e eu vou voltar pra casa, vou talvez ver uma série, dormir, acordar cedo e trabalhar. Mas por quê? Porque eu gosto de fazer isso, eu posso fazer isso agora, porque eu já consegui chegar aonde eu estou e consigo me dar esse luxo de poder trabalhar a hora que eu quero. É justamente tudo isso que eu vim lutando nesses anos, ao longo da criação de conteúdo, que me fez chegar aonde eu tô hoje e me faz querer aprender mais, testar mais, estudar mais, até chegar a muitos lugares que eu não cheguei ainda. E é o sucesso, né? Eu quero ter sucesso como muita gente quer. Claro que são as diferenças, mas enfim. Então, isso que eu quero passar pra você, essa mensagem, que eu não tô aqui querendo me gabar nem nada. É pra você entender que se você tem um objetivo, as pequenas recompensas, os pequenos erros e acertos vão te ajudar a chegar lá, vai te deixando motivado. Eu vou até indicar que vocês assistam depois o canal do... Eslendela alguma coisa. O cara é brabo, muda pra caramba, tem muita propriedade pra falar, então vai ver o vídeo dele pra você entender o que é dopamina, entender muito mais o que é sobre esse sistema de motivação, cansaço e psicologia, humanas, cérebros, essas coisas todas que eu não entendo muito. Tem muito pouquinho. Enfim, voltando ao que eu tava falando, você entender de fato os benefícios que você vai ter no curto, no médio, no longo prazo, principalmente no longo prazo, entender que tudo chega no longo prazo, é muito satisfatório quando você entende isso e sabe que as coisas vão funcionar. Por exemplo, 2021 tava ganhando um pouco mais salário mínimo, 2022 comecei a ganhar bem, aí comecei a realmente ganhar bem, mais de 10 mil, e tipo, criando conteúdo, trabalhando aqui, sendo meu próprio chefe. Hoje em dia, eu ganho bem mais de 10 mil, tenho muito orgulho disso, e eu sei que eu posso fazer mais ainda, porque eu tô fazendo o caminho certo, tô estudando, tô aprendendo. E uma coisa é muito engraçada, cara, porque tem gente que posta um vídeo, o vídeo vai mal, o cara quer desistir, quer estudar tudo pauta, quer largar, quer voltar a ser CLT, e ele desiste. Mas cara, quando eu posto um vídeo e eu sei que aquele vídeo vai demorar pra ir bem, eu sei porque aquele vídeo vai demorar pra ir bem, eu entendo isso. É justamente aprender com que um vídeo que você faz vai bem no curto prazo, e continua crescendo, que é a tendência, e outro vídeo que você faz, por exemplo, no meu caso, não vai bem no curto prazo, nem no médio prazo, só cresce no longo prazo. Aonde é muito comum isso. Você tem que entender o que é um conteúdo atemporal pro conteúdo temporal. Essa junção de loucura que eu falei pra vocês, eu recomendo muito pra você assistir esse vídeo de novo, tentando prestar muita atenção, porque eu falei muita coisa aqui, eu posso ter me embolado, mas enfim, isso vai te ajudar bastante a entender que as coisas chegam quando você sabe qual é a recompensa, qual é o objetivo, e sabe os benefícios daquilo que você quer. Então você vai se mantendo motivado em busca do que você quer. Você quer pegar o que tá ruim e transformar em bom. Principalmente o que eu falei no início do vídeo, você tá ruim pegando transporte público, pegando trânsito, pegando chuva, estresse, lugar lotado, metrô lotado, ônibus lotado, trabalho chato, chefe chato, gente enchendo teu saco, ganhando pouco. E você quer o quê? Você quer mudar isso. Você quer ganhar bem, você quer fazer um monte de coisa. Você não precisa ser um milionário, você só precisa ganhar bem e aprender a gastar. É essa a mensagem que eu queria passar pra vocês hoje. E aproveitando que eu tô no tema aqui de psicológico e tal, eu vou te passar dois vídeos aqui pra você aprender. Um deles que vai te ajudar muito a criar um conteúdo de qualidade, que é esse daqui, como colheu seu microfone, eu fiz uma lista, eu mostrei vários exemplos de microfone. Então assiste isso daqui e tem uma outra recomendação aqui embaixo, caso você queira também assistir depois, como parar de procrastinar, de fato, fazer as coisas. Pra você tirar as ideias da cabeça e botar em prática. Então eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, eu recomendo que você se inscreva no canal. Com mais vídeos como esse, vamos aprender a criar conteúdo, ganhar dinheiro na internet e fazer as suas coisas darem certo. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.